Aí Dom, dá uma esmolinha aí. Pô cara, desculpa, eu não trouxe minha carteira. Não, tem wi-fi aqui. Você vai lá no meu canal, dá um joinha e nós já fiquemos parceiros. Que? É, você deve ter um monte de inscritos aí na sua conta, né? Vai lá, né? Depois cita um joinha de confiança aí. Eu acho que eu não posso te ajudar, amigo. Favorito então. Adicionará favoritos. É, eu sou youtuber, essa é a esmola mais legal que tem e eu vou ficar feliz. Eu acabei de lembrar que eu devo ter trazido algumas moedas é que... Não, você quer me dar moeda? Então você faz o seguinte, você não pula o anúncio do vídeo antes. Tem um anúncio, você não pula, você vê o anúncio até o final aí o YouTube me dá uma moeda. Em gratificação por você ter visto o anúncio. Eu tô sem tempo, eu preciso ir nessa. Eu não tenho tempo. Foi prazer com isso. Você não tem tempo. Trinta segundos. É o que vale a comida da mesa da minha família. É os danoninhos dos meus P.A. Os Kinder Ovo. Você não tem tempo. Escuta aqui. Qual é o seu nome? Cid. Cid! Do não salvo. Publica o meu vídeo no teu blog. Publica o meu vídeo. Ajuda a divulgar. Aí já fica desmola em dia. Aí... Eu não tenho blog. Eu não sou... Não salvo. Eu me converti na semana passada. Eu sou salvo. Eu acho, né? E... Clique no teu Facebook. Eu também não tenho Facebook. Você não tem Facebook? Você ainda tá no Orkut? Eu tenho um vídeo pra quem ainda tá no Orkut. Eu fiz um vídeo pra quem ainda tá no Orkut. Coloca aí, editor. Estou aqui sozinho, abandonado. Meus posts não tem nem um comentário. Vale ou não vale uma esmolinha? Um joinha. Eu preciso ver. Não, não. Volta aqui. Entra na minha comentária no Orkut. Entra na minha comentária no Orkut. Eu tenho comentário. Divulga o meu vídeo lá, né? Que que eu acho que deve ter alguém por lá ainda, né? Se inscreve no canal, pelo menos. Se inscreve no meu canal. Você é eu. Eu tô aqui fazendo dois papéis. Tô aqui fazendo meu trabalho dignamente. Nesse chroma key improvisado. E com essa iluminação barata, né? Nem cameraman eu não tenho. Nem cameraman. Olha ali. Um tripé. O tripé é meu assistente de produção. Eu tô aqui com o fundinho rasgado. Aqui gravando. Eu vou virar funkeiro. Vou virar funkeiro também. Ah, dê like, 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 like. Clicando, clicando, clicando lá embaixo. Clicando, clicando, mandando pros outros. Esse é o funk dos Youtubers. E eu sou o não faloso. Tchou 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 tch E aí